Pessoal, boa noite. É um motivo de muita alegria estar em São João Bel-Rei, porque eu sou de Minas, nasci em Caetré e me criei em Belo Horizonte, construí minha vida, minha carreira em Belo Horizonte e sou professor desde cedo. A vocação surgiu muito cedo na minha vida. Sou filho de uma mãe, professora, que está falecida, e eu nasci em 63. A minha mãe já era professora e naqueles anos, final dos anos 60, eu ainda tenho muito claramente na minha memória, um período em que ela atuou como voluntária do Mobral. Naquela ocasião, meu pai ajudava muito, e não só ajudou construindo no hotbar da nossa casa um ambiente escolar, que eram essas aulas lá, como ajudava fazendo, rodando provas, a minha obra, fazendo aqueles desenhos, aliás, um desenhista muito atribuoso, fazendo desenhos, porque o estenso era uma forma de impressão de uma cor sólida monocromática. Então, se uma professora precisasse de um desenho colorido, para uma ilustração mais didática, era preciso fazer primeiro um estenso azul, rodar a cor azul, depois fazer um complemento do desenho amarelo, verde, fazer esse tudo. Era um processo simples, exigia criatividade e muito esforço. Eu vivia na infância naquele ambiente, e achava tudo muito bacana, e quando estava no ensino médio, no primeiro ano científico, a minha opção foi fazer um magistério. E aquilo causou um rebuliço enorme na família, porque quando um filho e um homem diz que vai fazer um magistério, tem dois problemas à frente. Primeiro, um provável problema de sexualidade. E segundo, meu Deus, como esse cara vai sobreviver? Porque uma mulher vira professora, está ótimo, naquele momento as pessoas pensaram, vai casar, uma amiga vai ser um engenheiro, um advogado, um construtor, e ela vai só ajudar no orçamento. Mas para o cara construir carreira em família é um problema. Então, não foi fácil ser professora aos 18 anos, tendo estudado, tendo feito magistério. Bom, comecei a carreira vindo cedo, e logo cedo, né, vivi toda, mencionei em toda a periferia do Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, cidades vizinhas, Nova União de Caeté, que é a antiga cidade de José de Melo. Porque você, quando inicia a carreira, você não encontra emprego no colégio privado de qualidade. Você aprende, o seu laboratório é a escola de periferia, né, pública. Bom, então construí ali esse início de carreira. Depois vi que, de fato, meus pais estavam certos, a sobrevivência seria difícil. E a solução, porque eu podia dar abraço a você, né, eu gostava muito da profissão, a solução foi ir para um magistério superior, que era aquele ambiente que oferecia um melhor salário. E toda essa fase de experiência ali, nas escolas públicas, toda aquela fase aconteceu durante a formação em letras. E isso por quê? Porque existe ainda no Brasil uma figura, um instituto, chamado Regentes Auxiliares de Ensino. As professoras aqui sabem disso, né? Se um jovem acaba de entrar para a faculdade, ele cisma de dar aula, se ele é aluno de educação física, está no segundo período, ele vai na delegacia de ensino, sai de lá com um CART na mão, apto a procurar uma vaga em uma escola pública, que é virar professor. Exatamente porque a carreira é uma carreira desprestigiada e porque não há professores sobrando por aí. Pois bem, então, pessoal, eu estou colocando isso como uma introdução para dizer para vocês o seguinte, eu vivi todas as instâncias possíveis no ensino, como professor. Fui professor de pré-escola, decinei musicalização infantil na pré-escola, fui professor alfabetizador, dei aula nas antigas chamadas 5º, 8º, 8º, 6º ano, né, em diante, depois do ensino médio. E, em 91, eu entrei para o Magistério Superior. Aí sim, a coisa ficou tranquila, né? E aí sim, a família pôde vislumbrar uma chance de orgulho. Por quê? Está quente bem, né? Aí há um certo status, enfim. E, logo no início dos anos 90, nós ouvíamos falar que tinha vindo, na época da amnistia, um tal antigo deputado, então senador chamado Tassi Ribeiro, que sonhava em promulgar uma nova lei de diretriz e base da educação nacional. E isso, eu, o Magistério Superior, em 91. Naquele momento, eu pensei, é hora de entrar com o mestrado, porque falava-se que a lei pretendida do Tassi Ribeiro exigiria o mínimo de titulação de mestre para o exercício do Magistério Superior. Então, no final de 91, eu prestei concurso, fui aprovado, iniciei o mestrado em 92. Naquele tempo, os mestrados duravam 4 anos. Na era FHC para cá, eles passaram a durar 2. e os doutorados duravam 6, na era FHC, Lula, passarão a durar 4. Naquele meu período de mestrando, nós, o nível de exigência, as matrizes curriculares, elas já eram marxistas. Mas era, o colorido do marxismo daquele momento, era muito menos acentuado do que hoje. Eu revi o meu programa, o meu histórico do mestrado de semana passada, e eu tive uma disciplina de teoria da literatura com ênfase em teorias marxistas. Um não. Mas a bibliografia era essencialmente advinda da escola de Frankfurt, de um certo marxismo norte-americano. Mas esse domínio ainda era pequeno. Pois bem, quando nós terminávamos o mestrado nos anos 90, no final de 80, em meados de 90, você acabava de defender a sua dissertação, e a banca ia dizer para você assim, olha, agora você vai ser professor de alguma faculdade privada aí, publica muitos artigos, aprende a madureza, daqui a 10 anos você volta para tentar entrar no doutorado. Porque era da cultura da academia, naquele momento, não aceitar no doutorado jovens inexperientes. Estou dizendo isso para a gente comparar com hoje. Hoje, um rapaz que termina a faculdade de direito com 21, 22 anos, entra praticamente automaticamente no mestrado de dois anos, aos 24 ele já entra para o doutorado. Aos 26 ele sai doutor, sem nunca ter tido uma experiência profissional, pregressa, viveu a vida inteira de bolsa, desde a graduação. Existem inúmeras, depois vou falar delas. E esse cidadão, depois que sai do doutorado, ele vira professor universitário de uma federal qualquer e, às vezes, procurador, juiz, promotor, delegado, porque é possível acumular. Então, o que acontece? Você tem um profissional que não tem vivência, não tem experiência a respeito da dor, do beijo, das dificuldades da vida, que vai assumir uma função como operador do direito para decidir a vida das pessoas, para decidir a vida de crianças, decidir a vida de patrimônio, decidir a vida de preso. Bom, então, esse é o ambiente, de um modo muito breve, é o ambiente inicial da minha carreira. Bom, durante ali o mestrado, surgiu a divulgação do escopo da NPD de Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro apresentou uma mudança importante que seria o fim do curso normal, do magistério, para a formação de professoras, que foi a vida que ele fez no ensino NERF, dizendo que, a partir de dez anos depois da promulgação da lei, ninguém poderia ser professor de primeira a quarta série no Brasil sem o chamado normal superior. Não sei se vocês se lembram disso. Pois bem, normal superior. Por quê? Gente, nós, quando fazíamos o normal, nós tínhamos lá fundamentos de ensino, 1 e 2 de didática, 1, 2, 3, 4, psicologia da aprendizagem, psicologia da infância e da adolescência. Mas, nós aprendíamos uma matemática sem as equações, porque era a matemática só para a primeira a quarta série. A mesma coisa a língua portuguesa, a mesma coisa a ciência. Então, era uma formação fraca, deficiente. A ideia do normal superior era compensar isso. Então, havia um discurso de qualidade, de busca de qualidade, na proposição desse normal superior. Pois bem, ocorre que, com a LDB, de Darcy Ribeiro, para cá, foi aumentada a quantidade de disciplinas marxistas. Você não tem hoje um curso de engenharia que não tenha uma introdução à filosofia, que não tenha uma sociologia geral, que não tenha uma história da economia brasileira, que não tenha alguma ou algum conjunto de disciplinas das ciências humanas e sociais e sociais aplicadas, cujas ementas, cujas matrizes, cujas bibliografias não sejam marxistas. É marxismo de ponta à cabeça. Então, você vai, às vezes, numa faculdade, num centro tecnológico de uma federal do Rio de Janeiro, de uma UFNG, de uma USP, e não vê ali, não encontra ali um conjunto de 20, 30% de disciplinas de bases marxistas. Tá? Pois bem. Isso Darcy Ribeiro de 96. Um parênteses agora. Quando nós olhamos para a história do MEC, desde o seu início, vejam, nós estamos num país republicano com 130 e poucos anos de república, desde o nascimento do MEC para cá, nós não tivemos uma mulher como ministra. E eu não falo isso para levantar aqui nenhum discurso esquerdopata pró-valorização necessariamente de mulher, não é isso. Mas, vejam bem, quando a gente vê o quadro dos ministros que nós tivemos, primeiro, claro, foram todos homens. Segundo, 95% deles ou eram advogados ou eram economistas. Uma parte considerável chegou a ser uma parte composta de professores. Mas, sempre, aqueles que eram professores eram professores de curso superior, ou de direito ou de economia. Ok? Por que eu fiz o levantamento de não termos título com a ministra? Porque não fez parte da cultura da formação de professores a normalidade de você ter homem fazendo magistério, como no meu caso eu fiz. Isso significa que são, historicamente, as mulheres que passam por todas as instâncias do ensino. Majoritariamente as mulheres vão para a pré-escola, depois elas vão para a primeira quarta, depois aquelas que querem vaso-mestrado, uma pós-latocenso, e acabam chegando no curso superior. Ou seja, tiveram uma vida vivendo experiências amplas nos diferentes níveis da educação. Os homens, não. Se vocês olharem para trás, se fizerem uma lista, agora, por exemplo, o Vélez era professor da Federal de Juiz de Fora, professor de ensino superior. o Wayne Traug, professor da USP, se não me engano, e todos os outros anteriores, nessa história toda de cento e poucos anos de revitimento. Pois bem, o segundo agravante, desses, 100%, mais ou menos 84% nunca ficaram mais do que um ano como ministros. Ora, se você tem um ministro que fica um ano, depois mais um que fica um ano, depois mais um que fica um ano, mais um que fica um ano, você não tem continuidade e você tem crise. Quando a gente olha para trás, as únicas situações em que houve casos de ministros que tiveram atuação mais longeva, ou foram três durante o regime militar, mas que eram militares de exército e que, portanto, também tinham essa carência de experiência com diversos níveis de educação, ou foram as duas criaturas que mais ajudaram o processo de destruição da educação brasileira, que foram, primeiro, Paulo Renato, ministro por oito anos durante o governo de HC, e Haddad, que foi ministro sete anos no governo Bruno e pegou uma beirada do governo de hoje. Pois bem, para vocês terem uma ideia, vocês conhecem os mais velhos, os mais de 35, 40, sabem quem foi Marco Maciel, membro do Marco Maciel, né? Foi vice de quem? Sabe ele. Foi diretor da Caixa de Economia e tal, advogado, economista. Pois então, ele foi ministro do MEC, foi ministro da Educação. Então, vejam só, esse tem sido o nosso histórico de ministros. Agora, eu quero associar a isso, eu vou juntar as contas daqui a cinco minutos, sabe? Eu vou juntar a isso, quero associar a isso, o fato de haver uma diferença entre faculdade, faculdade integrada, centro universitário e universidade. Todos vocês já cansaram de ver instituições de ensino com esses nomes, não é? Existem diferenças legais e estruturais nessas instituições. As universidades são dotadas de um privilégio chamado autonomia universitária. Uma das garantias que a autonomia dá é que elas, claro, são autônomas para, por exemplo, criar ou encerrar um curso qualquer sem que isso seja autorizado ou fiscalizado por nenhum órgão. A Universidade Federal de São João teve a manhã se elas reuniram o seu conselho superior, se houver lá um relator que entra no conselho com um projeto de curso novo, esse relator apresenta as razões, as justificativas para a criação de um curso novo, e os membros do conselho aprovarem, está criado um curso novo na Federal de Juiz de Fora. Ok? Se nós, se eu fosse proprietário de uma faculdade privada e quisesse ter um curso novo, eu precisaria apresentar um protocolo, precisaria protocolizar esse curso novo, um projeto para esse curso novo no MEC. O MEC receberia aquele protocolo e esse protocolo teria que, obviamente, cumprir vários quesitos, projeto político-pedagógico, com toda a justificativa da demanda reprimida do local para aquele curso, as matrizes curriculares, os currículos dos professores que vão ministrar, uma série de exigências. Pois bem, aí uma vez que isso entrou no MEC, o MEC encaminharia aquilo para um setor de comissões e uma comissão seria designada para vir na minha universidade privada, fazer uma visita em loco para verificar se eu tenho as condições estruturais para mais um curso. Se eu tenho a biblioteca com a bibliografia, se eu tenho lá os professores, enfim. Está bem. Quem é que constitui a comissão verificadora que vem para a minha faculdade privada dizer para mim se eu posso ou não criar um novo curso? Uma comissão criada no MEC por... Entendeu? desligar isso? O telefone já vem para o que mandei. A música é bolsonarista, né? Então, vejam só. A minha faculdade privada, ela está totalmente subordinada a uma comissão verificadora que o MEC vai montar. Quem é que integra essa comissão verificadora? Professores de universidades federais que se cadastraram numa plataforma do MEC. Ok? E que já foram preparados para realizar aquele tipo de comissão verificadora. Vocês já estão ligando os pontos, né? Essa comissão chega na minha faculdade, olha para a minha matriz curricular e diz assim, olha, a emenda dessa sociologia que você pôs aí não está bacana, não. Você tem que mudar isso. está faltando uma dosezinha a mais de marxismo nessa introdução à filosofia. Poxa, eu não estou vendo o livro de fulano aqui na sua bibliografia, não tem o livro de ciclano aqui na sua bibliografia. Tá? Então, gente, o que está acontecendo? Nós temos um sistema de ensino superior que é extremamente burocrático, cheio de exigências enormes e todo o controle dele é feito por pessoas que estão ligadas às universidades federais. Bom, então, o meu projeto político-pedagógico, por mais que eu o tenha feito de acordo com o perfil que eu criei para a minha instituição, por mais que eu tenha feito de acordo com as demandas daquela micro-região, com as carências, com as necessidades daquela micro-região, o meu curso só será autorizado se eu atender as exigências que a comissão determinar. E a minha nota, e a nota do curso será tanto maior quanto mais eu me adequar ao marxismo. Percebe? Bom, ao lado disso, nós temos um outro problema aí. FHC, FHC, ele adotou uma estratégia muito diferente da de Lula. Lula, vocês viram, ele investiu maciçamente na ampliação das universidades federais. O FHC, não. Ele ampliou e investiu maciçamente nas instituições privadas. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Eu estava em Minas nessa época, como eu disse, comecei em uma instituição superior em 91. Naquele tempo, o UENG não era tão grande como é hoje. A UENG era concentrada em Belo Horizonte. Ela não estava interiorizada. A mesma coisa, essa era a mesma caráquia. Tudo que eu disser de Minas aqui vale para o resto do país. O ERD, Estadual para o Rio de Janeiro, não era tão interiorizado. Essas universidades não eram multicampe. Não tinham esses chamados campos avançados. Bom, então, o que o FHC fez? Ele abriu as portas para as instituições privadas, que eram pouquíssimas até então. Aqui em Minas, por exemplo, nós tínhamos... vou falar das mais tradicionais. Nós tínhamos a Putra, nós tínhamos a UNA em Belo Horizonte, nós tínhamos a Milton Pairo Ferreira, nós tínhamos a FAC BH, aquela lá do bairro de Serra, meu Deus, a Milton Campos lá no Alto Alente de Nova Lima, só por direito na ocasião, e tinha uma grande no bairro de Serra, cujo nome eu estou esquecendo agora. Bom, tinha uma meia dúzia de faculdades privadas, não passava disso, e tinha uma faculdade de engenharia civil pequenininha ali no bairro Floresta, atrás dos jornais associados ali. Pois bem, aí, com essa era da FHC, surgiu, promove, Pitágoras, a Unipac cresceu, começava a... Ainda o era foi para Belo Horizonte, Estácio de Sá, a Belo Horizonte virou, assim, um perdedor de faculdades, e o interior também. Bom, o que aconteceu? Eu trabalhava na UNA e na PUC nesse momento. Na UNA, nós tínhamos, por exemplo, no curso de contábeis, que era o menos concorrido, nós tínhamos seis pessoas todo semestre discutindo uma vaga. Isso significava que as turmas se enchiam. Tinha uma turma de 50, tinha 50 alunos ali, e eram 50 melhores entre 300, tá bom? Quando o mercado ficou tomado de opções, isso se inverteu. Em vez de seis disputando uma vaga, nós passamos a ter um disputando uma vaga, às vezes menos de um, zero nove, zero oito, disputando uma vaga. Então, nós abriamos uma turma e tínhamos 40 alunos, tá bom? Naquele momento, que foi em 99, aluno deixou de ser produto e passou a ser cliente. Ok? Aluno deixou de ser um produto construído e entregue à sociedade de acordo com as demandas dela e passou a ser cliente. Naquele momento, o MEC começou a exigir que as faculdades criassem a avaliação dissente, ou seja, o aluno ia avaliar o professor. O aluno, todo semestre, ia fazer uma avaliação para dizer assim, esse cara sabe usar o quadro, esse cara sabe usar o equipamento, esse cara conhece o conteúdo, ele tem boa voz, ele tem boa idade, tá? Só que, a hora, o momento da prova da avaliação que o dissente fazia do docente era posterior à entrega das notas. Ou seja, o professor pensava, caramba, se eu avaliar mal essa turma, a turma vai reagir para me avaliar mal. Eu preciso do meu emprego, está difícil fechar a turma, então eu tenho que avaliar bem. Eu vou relaxar na minha exigência, eu vou facilitar o processo, né? Então, ali, começou a queda da qualidade do ensino superior privado no Brasil, naquele momento da THC. Pois bem, estão lembrados do normal superior? A lei deu 10 anos para implementação do normal superior, ou seja, foi promulgado de 96, até 2006, todas as professoras tinham intercurso superior. Gente, antes disso, eu dava aula na PUC, o Estado, como a UENG era pequena, o Estado fez um convênio com a PUC para nos mandar, sabe para onde? Poté, Porterinha, Malacaxeta, Nanuque, Brasília de Minas, Água Boa, São Francisco. Eu conheço vários de Timonha, Vale do Mocurrilhos, eu conheço todo aquele norte de Minas, isso no início dos anos 90. Eu já entrei em sala de aula tendo que tirar cobras para poder entrar com aluno para a sala de aula. Então, vejam só, naquele momento, como tinha a exigência do normal superior e existia um FUNDEB, tinha dinheiro, tinha dinheiro para financiar, para entregar para as prefeituras, para as prefeituras conseguirem ajudar o processo de formação de professoras. Porque, lembra que eu falei que tinha o tal do regente auxiliar de ensino? Naqueles locais não havia professor formado. O que havia ali era um monte de pessoas sem formação superior dotado daquele documento chamado CAT, exercendo a atividade do docente. Ou seja, o nosso ensino era precaríssimo naquele momento. Com o dinheiro que o FUNDEB e com a exigência do normal superior, as faculdades privadas começavam a se interiorizar. Naquele período em que eu ia para o interior com a PUC, um lugar como o Brasil e de Minas não tinham uma faculdade num raio de 240 km. Hoje, não sei se o senhor conhece, córregos, ali perto de Liginópolis tem uma cidade chamada Correntinho. Correntinho é uma rua, cidade é uma rua, que tem estacionamento para cavalo na porta da bagaria e na porta da farmácia. Aquele pedaço de pau quando eu chegar e amarrar ali a rédea do cavalo. Tem mais gado búfalo em Correntinho do que gente. Eles produzem muita aquele queijo de búfalo, mussarela de búfalo. Pois bem, lá, por um lado de Correntinho tem uma faculdade chamada ISED. ISED e Favede, duas faculdades. Sabe o que que elas ensinam? Letras, história, geografia e etc. Por quê? Motivadas pelas demandas da época dessa lei, da época do normal superior. O normal superior não vingou porque a turma que trabalhava em pedagogia ficou com medo de o curso de pedagogia extinguir. Então, houve, dentro das próprias federais e estaduais, uma oposição ferrenha ao normal superior. Ele acabou sendo extinto. Mas surgiram essas faculdades no interior e, claro, sempre com a exigência das matrizes curriculares com currículo mínimo com 20 a 30% de disciplinas de base marxista. Então, gente, vejam bem, os nossos cursos de formação superiores, de professores, formam ideólogos, não formam professores. Eu leciono na Federal do Rio de Janeiro, desde 2016. Antes, fui professor da UFMG, saí de lá, pedi exoneração porque ganhei uma bolsa para fazer o estágio doutorado na Espanha, fui para a Espanha, fiquei um ano. Quando voltei, voltei a desempregar. Não havia concurso no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, fui fazer um concurso em Rondônia, passei, tornei posse em Rondônia, fiquei seis anos em Rondônia. Lá, cheguei a lecionar até embarco ou escola. Portanto, vocês vejam, pelo que eu falei aqui na minha trajetória, dá para ter uma noção do quanto eu conheço de educação, do quanto eu vivi coisas diferentes na educação. Bom, e depois de seis anos em Rondônia, seis anos agora na UFRJ, sempre por concurso. Gente, as universidades federais, elas são as incubadoras do progressismo. Está bem? Eu costumo dizer, deputado, que, obrigado, as conquistas conservadoras, tudo o que nós alcançávamos, tudo o que nós construímos em termos de avanço, em termos de formação, em termos de conservador, nada disso se perpetuará se as universidades continuarem sendo incubadoras do progressismo. E só existe um caminho para mudar isso. O caminho é o fim da autonomia universitária. Essa autonomia, da qual eu falei lá atrás, que permite que as universidades tenham tanta ingerência em todo o ensino do Brasil. O que acontece com a autonomia? Ela está garantida no artigo 207 da Constituição Federal. Lá está dito que as universidades têm autonomia científica, administrativa e de ensino. A ideia da autonomia é uma ideia boa. A ideia é vamos criar uma autonomia visto lá na Constituição de 1988. vamos criar uma autonomia porque pode ser que no futuro nós tenhamos presidentes malucos que vão produzir uma ingerência negativa na universidade. Então, para que a universidade seja um centro dedicado essencialmente à pesquisa e ao ensino de qualidade, nós daremos a ela essa autonomia, de modo que ninguém possa meter o bebeiro nelas. Ora, acontece que ao fazerem isso, deram aos reitores, deram a essas instituições uma espécie de status de território autônomo. Ninguém mexe, ninguém manda, ninguém altera, ninguém interfere. Se amanhã um de vocês for fazer concurso para a professora aqui da Federal e juiz de fora e se houver fraude no concurso e um de vocês que prestou for lá para o Ministério Público e denunciar, o Ministério Público vai analisar aquilo e vai encaminhar para a universidade, para a universidade fazer uma sindicância e apurar. Aí, enquanto o processo corre, a sindicância acontece, termina o concurso, a pessoa que passou de modo fraudulento toma posse e nunca mais sai. E você que denunciou fica marcado e nunca mais vai passar no concurso na Federal de Juiz de Fora de São João Leoreio. E sabe o que o Ministério Público fala? Ah, eu não pude fazer nada porque eu não posso interferir na autonomia administrativa da universidade. Ok? a autonomia universitária que ela tem servido para isso e não tem garantido qualidade. Por quê? Porque os nossos índices são os piores do mundo. Se você pegar, por exemplo, recentemente, os últimos medidores internacionais mostraram a Federal de Santa Catarina como a ocupante do septingentésimo e vigésimo lugar numa lista de mil. A USP, salvo engano, septingentésimo e quadragésimo lugar numa lista de mil no mundo. E é considerada a nossa melhor, a melhor da América Latina. Percebe? Então, se o índice é tão baixo, se a qualidade do ensino é tão ruim, se a qualidade da pesquisa é péssima, se os meus artigos não são lidos nos Estados Unidos nem na Alemanha nem na França, se os meus colegas não são lidos no exterior, qual é a qualidade do que nós fazemos? Por que nós não somos referências de nada lá fora? Percebe? Então, se todos os indicativos mostram um fracasso tão grande, qual é a vantagem de se manter a autonomia universitária? Vantagem zero. Então, gente, o que eu entendo que é necessário se faça? Fim da autonomia universitária, deputado. Para isso, é preciso que haja uma frente parlamentar corajosa que entenda de educação é trabalhoso, é emenda à Constituição, não é fácil, mas em algum momento há que existir um contexto que permita isso. Então, o primeiro passo é acabar com a autonomia universitária, transformar esse artigo que dá autonomia em artigo que dê diretriz. O país tem a que dizer para a universidade o que ele quer dela. Ele tem que apresentar os caminhos, eu quero isso para a tecnologia, siga isso aqui, eu quero isso para a formação de professores, siga isso aqui, eu quero, é esse rumo para a educação agarga, não tem outro. E as universidades têm que seguir, não o contrário. nós tivemos o ministro recém-saído, o Milton, numa situação em que ele publicou portaria impedindo a exigência do passaporte sanitário nas federais, publicou portaria na manhã de um dia, na noite do mesmo dia o Levan Dóvis disse que aquilo desrespeitava a autonomia universitária e divulgou a portaria do ministro, quer dizer, nem o ministro tem ingerência sobre as universidades federais, e todas as ações que as universidades tomam, principalmente as arbitrárias, elas não são assinadas pelo reitor, não são assinadas pelo diretor de institutos, não são assinadas pelo chefe de departamento, as assinaturas são colegiadas, o conselho superior, a reitoria, então ninguém bota a cara a tapa porque quando a gestão é colegiada, o colegiado omite os nomes dos indivíduos, percebe? é uma covardia? A esse ponto, a covardia chega a esse ponto, as associações, os sindicatos, os coletivos, tudo isso serve para poder esconder os indivíduos que estão praticando arbítulos dentro das universidades. Então, o primeiro passo, acabar com a autonomia e substituir por uma diretriz. Segundo passo, era preciso alterar a natureza jurídica dessas universidades, de modo a fazer com que elas se transformem em fundações universitárias. se elas tiverem essa mudança de estados jurídicos, os cargos de reitor passam a ser cargos de livre nomeação e acaba com essa palhaçada de eleição que não é eleição, é consulta, as consultas existem, por que não é eleição? Porque aquele que fica em primeiro lugar não é necessariamente empossado, forma-se uma lista tríplice, ela vai para o MEC e lá, ministro e presidente escolhem ou primeiro lugar ou menos pior. ocorre que são todas as eleições fraudadas e de diferentes maneiras. Primeiro, por quê? Vejam bem, quantos dias a sua eleição terá? Um dia. A do presidente. Sabe quantos dias acontece a eleição do reitor? A eleição do reitor? Três, quatro dias. A comunidade acadêmica começa a expor as urnas numa terça-feira, por exemplo, e isso acaba na quinta. para, democraticamente, dar espaço para todos os alunos de todos os turnos votarem. Aí, essas urnas são guardadas na terça numa sala, na quarta numa sala, na quinta numa sala. Imaginem uma universidade com 80 prédios em quatro campos diferentes. Imaginem o que? É um candidato a reitor conservador ter a adesão de fiscais de urna suficientes para ficarem três turnos lá fiscalizando, tentando impedir as fraudes que acontecem. imagina um candidato conservador tendo como voluntários 200 pessoas para ficarem dormindo na porta da sala onde as urnas vão ficar trancadas. Entenderam? As eleições para reitor são fraudadas no Brasil. Sempre foram e continuarão assim. De modo que, se a natureza jurídica das universidades se altera, a minha ideia, sabe qual é? A proposição de uma nova NPD que tenha prazo de duração, uma lei temporária igual a lei de cotas que foi uma lei de dez anos, cinco minutos, está já terminando. Uma nova NPD que sempre é a formação de professores em educação clássica, com o eixo principal em educação clássica, que dê uma diretriz ao lado dessas duas outras ações parlamentares e que dure 15 anos. Durante esse período, o MEC tem que ser dividido. Uma parte, a parte tecnológica, vai para o Ministério de Ciências e Tecnologia, obviamente, com o seu orçamento no Ministério de Ciências e Tecnologia. Uma parte, a mais complicada, que é a de formação de professores, continua sendo MEC. E ali, na formação de professores, uma vez que você imprimiu uma matriz curricular com formação clássica, aí sim, daqui a 15 anos, a hora que a lei terminar, você não precisa nem que exista mais MEC, porque a educação já terá sido renovada. Eu, particularmente, estou na universidade há 32 anos, como o professor disse em superior, 16 em federais. Eu sempre esqueço, porque eu esqueço a parte da UFMG, falo 14, 13, não sei se tem uma parte da UFMG. E as universidades, como eu disse no início, elas são o local de criação do progressismo, o que ela faz com o aluno quando o aluno chega na instituição? Ele é levado a assumir um pacto corrupto. No primeiro semestre, qual é o pacto corrupto? Eu vou aderir às faltas psoristas, PCTistas, petistas, porque assim eu ganho todas as bolsas. Bolsa de inserção científica, bolsa de extensão, e as bolsas de assistência estudantil, que são auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, ou quem sabe ganho uma vaga no alojamento estudantil. Aí eu posso, como disse o professor, largar a minha família opressora, largar aquele pai castrador e viver no espaço hedonista da universidade. Esse espaço vai me mostrar que a vida é finita, o corpo é o que importa e o prazer é tudo na vida. O judaico-cristão sai, a universidade hoje perdeu isso, não é mais humanista, ela é só hedonista. Então, olha, eu me lembro que teve uma vez quando eu era professor da Federal de Rondônia, já para terminar, eu recebi uma professora recém-concursada no aeroporto. E ela chegou com medo, sem saber como é que era Porto Velho, se era mesmo violento, ela me perguntou assim, qual é o lugar mais perigoso de Porto Velho? Eu respondi, a universidade. A universidade é o lugar mais perigoso de São João del Rey. É o lugar mais perigoso do Rio de Janeiro. dentro do campus do fundão onde eu leciono, existe entrada de carga roubada para troca de carga dentro de caminhão dentro do campus. Porque o PSOL dominou a universidade, o PSOL é desarmamentista, o PSOL é a favor de desarmar e de desmilitarizar a polícia militar, então ele não chama a polícia para coerir os crimes que acontecem lá dentro, porque se chamar a polícia, ele estará valorizando a polícia. Então, aquilo fica alargado a esse ponto. Gente, o que eu queria dizer a vocês era isso. É preciso refletir sobre a universidade, sobre o modo de ser dela, sobre a estrutura dela. A sociedade precisa saber que ela é perversa, que ela é corrupta, que ela é doutrinadora e que ela deixou há muito tempo de ser centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão e passou a ser um centro partidário de formação de seguidores adeptos e sectários, partidários, de uma ideologia que é fundamentalista. O Brasil não permanecerá, não permitirá que nada de bom permaneça se não inverter o modo de ser da universidade. Tá bom? Por favor, olha, o meu Instagram é prof.mauro.rosa e o meu canal do YouTube é prof.dr.mauro.rosa. Tá bem? Me sigam lá, me ajudem aí nessa batalha e se tiverem amigos que moram no Rio de Janeiro, marquem os amigos lá nas minhas postagens para ampliar a minha relação com os cariocas. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e ajudem o lugar para o federal ali. Aplausos O senhor Lulú, o senhor Lulú, professor, Paulo Rosa, muito obrigado pela presença do senhor que saiu lá do estado do Rio de Janeiro para estar aqui com a gente, um vazio, uma honra, o senhor leva essa lembrança, literalmente, o senhor vestiu a camisa, que o senhor possa vestir literalmente essa camisa aí. O senhor Lulú, o senhor Lulú é criticado. Obrigado. 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 Obrigado.